Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Eu vou fazer uma série de tutoriais ensinando a fazer uma montagem com o intuito de produzir um meme para ensinar ciências. Então eu vou fazer um meme que é o seguinte, eu vou criar uma imagem que vai conter quatro bonequinhos Lego, em que esses bonecos vão trocar de partes entre si. O tronco de um vai usar as pernas do outro e vice-versa, para simular uma reação, que pode ser uma reação de dupla troca, ou uma reação de neutralização, ou uma reação de dupla troca com precipitação, não interessa. Vai ser a reação em que partes de moléculas são trocadas. Então, para isso, eu previamente, eu produzi essas montagens, esses bonequinhos de Lego, num site, e capturei a imagem e deixei propositalmente com fundo branco. Por quê? Porque eu vou mostrar a utilização da ferramenta Background Eraser, que é essa ferramenta aqui, que está aparecendo na tela, e eu vou precisar também de um fundo, então eu escolhi um fundo a cor azul, um gel, muito bonito. Eu também vou precisar da ferramenta Background Eraser para cortar, e depois eu vou fazer a montagem na ferramenta PixArt, que é uma ferramenta que permite fazer muitas coisas, mesmo no modo gratuito. Então, aqui eu vou colar as imagens que eu vou tratar previamente no Background Eraser. O Background, ele permite remover fundo, ele permite recortar partes do corpo, e esses recortes podem ser usados depois no PixArt. Então, o primeiro tutorial vai ser mostrando o Background Eraser, como ele pode...